Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Antes de começar o vídeo aí, deixa aquele like aí, se inscreva no canal. Quem não é inscrito aí, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos aí. A gente tá postando vídeo quase todo dia no canal agora aí. Então assim, ó, um amigo meu veio aqui, um cara instalou o som pra ele, daí ele falou que o som dele ficou sem batida. Ele tinha o Fante seco, como ele não entende, não tem interesse de aprender, né? Ele veio aí pedindo pra mim porque o som dele tinha ficado sem batida. Aí primeiramente eu fui lá e desliguei o rádio e vi que não tava em traseiro, ele é traseiro. Daí trava eu botei em sub e continuou sem batida. Aí eu resolvi fazer um vídeo pra vocês explicando o que que aconteceu. Olha só, não tem grave nenhum, ó. Deixa eu ligar o rádio aqui, ó. Ó. Nada de grave, ó. Nada de grave. Apesar que ele tem só um SD400 pra tocar dois subzinhos de 300 RMS e mais duas cornetas. Então toca pouco mesmo por causa do módulo. Mas não dá grave, então. O que que aconteceu? Eu vou ver a regulagem dele como é que tava. Aí eu vou mostrar pra vocês como se regula já pra sub. Já vou fazer o videozinho aqui. Vamos lá, assim, ó. Vamos lá em áudio. Deixa eu procurar. É áudio. Aqui, ó. Eu já deixei pra vocês e primeiro vocês verem, ó. Subwoofer off. Deixa eu destravar aqui, ó. Não destrava. Só de eu botar o on aqui, normal, vai funcionar já a batida. Daí vamos lá. Loadings. Vamos deixar desligado. Isso aqui. Equalização. Tá em eletrônica. Vamos lá botar em custom. Se você tiver processador, coloca em flat e faz todos os cortes no rádio. No processador. Custom. Vou mexer só na 80 hertz aqui. Vou deixar nos 4, nos 5 aqui, ó. Já tá show de bola aqui. Deixa aqui. Subwoofer normal. Controle de subwoofer aqui, ó. 200 hertz. Tá cortando 200 hertz pra baixo. Vamos deixar assim que tá beleza. Vamos botar 160 aqui pra ficar show de bola. Não corta mais precisa. 24, 160. Aí. Best Boost. Vamos dar... Deixar com 2 aqui. HPF tá em off. Tá passando todas as frequências. Vamos cortar aqui. Passando todas não. Porque tá cortando 200 pra baixo, né. Vamos deixar passando todas aqui. Não. Vou cortar em 63 hertz. SLA. Vamos botar em 4. Eu liguei pouco o volume. Dá bastante batida já. Isso aí, galera. Agora vamos ver como que ficou. Qual a diferença de som que deu. Vocês lembram que não tava dando batida, né. Deixa eu ligar a luz de novo aqui pra vocês verem no espelho. Aqui vocês verem. Menos o volume, ó. 24, ó. Olha a diferença. Vou lá atrás mostrar pra vocês até. Tá aí, pessoal, ó. Ficou show de bola agora regularzinho aí. Uma dica pro pessoal aí que acontecer isso aí. Já vai ver se o subwoofer tá ligado ali ou desligado ali, se tá normal. Então, valeu, galera. Tamo junto e é nóis.